Fala, Danac! 2024 chegou com tudo, Bolsa despencando e eu recebi muita mensagem desde o final do ano passado até agora sobre como investir em 2024, qual vai ser o melhor investimento para 2024. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês três grandes temas mundiais que vão nortear toda a sua decisão sobre investimentos e também trazer para vocês quais vão ser os três cenários possíveis para o Brasil. Se o Brasil der muito bom, se ele der muito ruim ou se nada acontecer com o Brasil. O que será que vai acontecer e quais os ativos vão andar melhor nesses cenários? E obviamente falar qual vai ser o melhor investimento para 2024. Eita, Danacão! E depois do final de 2023 que a Bolsa de Valores explodiu, você achou que sua vida de investidor seria fácil em 2024? Mas está aí uma lição bastante grande que o padre Marcelo sempre dizia para nós investidores. Humildade, 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 humildade vai terminar. Por que eu digo isso, Danacão? Porque com o mercado financeiro você precisa demonstrar toda a sua humildade, já que a gente não sabe de nada de fato. Então, qual vai ser o melhor investimento para 2024? Para te ajudar a entender isso, eu vou trazer aqui agora uma relação de quais foram os melhores investimentos de um bom tempo para cá. E vocês vão ver que é essa loucura aí que está aparecendo aí na tela. A gente não tem de fato um lugar que foi melhor durante todo o tempo. A gente tem sim minimamente uns padrões, se eu sempre falo um cheirinho de como pode ser o ano de 2024. E nessa tela aqui vocês conseguem ver que ora foi o ouro que foi melhor, depois foi fixo, o S&P, depois o dólar, ações Brasil, small caps, dólar, small caps, ouro, S&P, renda fixa pós, ações Brasil. E que muita gente ficou em choque ano passado, por exemplo, que quais foram os melhores investimentos foi justamente de renda variável, que foi o melhor. Mas quem diria também que um dos piores investimentos seria o dólar. Então, para vocês terem uma noção de como é complicado a gente traçar um rumo para os nossos investimentos. Mas, apesar de não dar para saber qual vai ser o melhor investimento para 2024, dá sim para a gente ter esse cheiro. Então, eu vou trazer aqui para vocês esses três fatos mundiais que vão nortear toda a economia e também trazer cada cenário. Será que as ações vão melhor se o Brasil for melhor ou é o contrário? Será que as ações vão pior se o Brasil for melhor e se o Brasil for restagnado? O que será que acontece com os fundos imobiliários? Com a renda fixa, Japão, é melhor quando o Brasil vai ruim ou será que é bom quando o Brasil vai bom? Então, eu vou trazer todo o cenário para vocês. Mas, antes de a gente entender isso, a gente precisa dar um passo atrás e te mostrar como são ali as relações de classes de ativos que mais empenharam. Então, a gente tem, por exemplo, renda fixa pós-fixada, que é o Tesouro Selic, ou qualquer CDB percentualmente atrelado ao CDI. Então, 124% do CDI, uma LCI, por exemplo, a mesma coisa, 92%, 97%, 100% do CDI. Vão ser esses investimentos de renda fixa pós-fixada, que vai oscilar conforme a oscilação da taxa Selic. A taxa de juros, que a gente sabe por aqui, não deve ser um dos melhores investimentos. Já adianto isso para vocês. Então, vocês veem que a maior parte do tempo, ela fica quase no meião aqui. Ela tem um ano que ela foi muito bem, que foi 2022, e um ano que ela foi extremamente mal, que foi 2019. Então, foram esses dois anos extremos, mas de resto, ela fica no meião. A gente também tem a outra classe de ativo, que é a renda fixa pré-fixada, que é os 12%, 13%, 14%, 16%. Hoje em dia, 9% barra 10%, mais ou menos, que está rodando ao ano. Então, a gente tem, para essa classe de ativo aqui, a gente também tem ela basicamente no meião aqui da tela. Ela não está nem muito acima e nem muito abaixo. Na renda fixa, ainda a gente tem atrelado à inflação, que é os famosos IPCA+. São os títulos da NTNB, a famosa NTNB, que é um tipo do tesouro direto. A gente tem muitas debêntures, muito crise, muitos CRAS também atrelados a esse tipo de renda fixa. Adivinhem para onde ele vai ficar? Exatamente no meio, mas vocês veem que ela foi melhor, né? Ela está um meio para cima em relação até do que os pré-fixados. Então, aqui a gente tem essas classes de ativos de renda fixa. Agora a gente pode dar um passo a mais também e já ir para os multimercados. É mais para os boysão, tá bom? Eu sei que pessoa física normal não gosta muito de investir em fundo, mas eu sei que tem muito boysão, que assiste o Japão aqui. Vocês veem que os multimercados também performaram aqui no meio. Depois a gente tem classes de ativo, que já interessa muito a pessoa física, como o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários. Esse aí, vocês veem que eles são mais nos extremos, né? Ou foi muito bem, ou foi muito mal. Então, esses caras já andam mais nas beiras do bem ou do mal. Depois a gente tem ações BR. Também tem a mesma característica do IFIX, mais para cima ou mais para baixo, ou estão indo muito bem, ou estão indo muito mal. Depois a gente tem também as small caps, que é essa aí a extremidade das extremidades. Isso aí ou vai muito bem de fato, ou muito mal de fato. As small caps, que são as ações pequenininhas, elas são de fato verdadeiras foguentinhas, Brasil. E depois nós vamos já para a classe de ativo que mata muitos economistas, que é o dólar. Que também, como característica de quase toda a renda variável que vocês já perceberam, o mínimo padrão, ou vai muito bem, ou vai muito mal. E como eu falei para vocês, quem diria no ano passado a pior classe, uma das piores classes de ativos, foi de fato o dólar. Isso era quase inimaginável lá no final de 2022. Por último, eu trouxe para vocês também o ouro. Eu sei que pouca gente tem ouro na carteira, né? O pai rico, pai pobre, inclusive, fala muito sobre ouro. Eu fiz um vídeo recentemente também falando sobre a dívida dele, e a estratégia por trás da dívida que tanto o pai rico, pai pobre usa, e o Pablo Marçal também usa. Vai estar aqui embaixo para vocês. Então, vocês veem que é classe de ativos mais variáveis, né? Tirando os multimercados, trafegam mais na parte superior e inferior ali das tabelas. Ou foram muito bem, ou foram muito mal. Aí, depois a gente tem o meião, que a renda fixa está no meião. E aí, o que nos leva à importância de ter, de fato, uma carteira de investimentos bem montada. Eu sei que muita narra aqui investe só em ações ou só em fundos imobiliários. E mesmo dentre essas classes de ativos mais foguentias, mais variadas, a gente também consegue montar como se fosse um time de futebol. Que é a analogia que praticamente todo mundo deve ter ouvido. E se você não viu, é muito interessante você pensar na sua carteira de investimentos como se, de fato, fosse um time de futebol. E aí, a gente tem que ver que aqui a equipe, a turma da equipe, já montou uma estratégia estilo guardiola, estilo chave, que está bombando lá como técnico. E aí, a gente tem aqui, basicamente, goleiro. Tem os seguros, tem basicamente seguro de vida, seguros outros, todos vocês podem ver aí. Depois, a gente tem os pós fixados como zagueiro. Na lateral, a gente pode ter o dólar, o ouro internacional. E porque é interessante ter isso como lateral, né? Porque são ativos que correm muito para frente, muito para trás, mas são descorrelacionados com o Ibovespa. E isso é muito legal para você ter essa descorrelação. Tem a matriz de correlação, que eu já mostrei para vocês até num vídeo falando sobre ETF, que é um dos principais conceitos que vocês têm que tomar cuidado, abrir esse olho na hora de escolher os ativos ETFs, que eles têm que ser descorrelacionados. Então, se um vai para a direita, o outro ideal é que fosse para a esquerda, para que em momentos diferentes eles performem muito bem, já que vai acontecer esses movimentos. Então, o Tanaka novo nos investimentos, você já deve ter percebido, principalmente pela tabela agora, que os movimentos e os investimentos são todos cíclicos. Então, isso faz parte do mercado, isso é natural do mercado. Então, por isso que é importante você ter essa descorrelação de ativos. E a gente tem no meio campo IPCA+, renda fixa, os prefixados e os multimercados. Como vocês bem viram também, trafegam muito bem ali no meio, fazem essa ligação da defesa para o ataque. E no ataque a gente tem, obviamente, também os ativos, como os FIIs, as ações e também as criptomoedas, que estavam vrouzando até um tempo atrás, deixando todo mundo muito animado. E agora deu uma caída bastante forte, mas isso também é normal, tá bom, Tanakaão? Esse movimento acontecendo com o Bitcoin agora é totalmente normal. novo, devo fazer um vídeo aí nos próximos dias, exatamente sobre esse tema, que há muito tempo vem sendo falado e que deu muita esperança agora com essas aprovações de ETFs lá dos Estados Unidos. E essas aqui são exemplos de carteiras ou composições de carteiras que a IKI, que a equipe, a equipe do Japão utiliza, né? Isso aqui vai variar conforme o tempo. Mas o ideal é que você tenha essa composição. Como eu falei para vocês, não precisa seguir necessariamente essa receita aqui, porque muita gente investe só em ações, investe só em fundos imobiliários ou tem algumas outras estratégias que mesclam só os dois, mas que mesmo assim você pode sim montar esse time de futebol com ativos de renda variável também. Beleza, Tanakaão, todo mundo na mesma página, agora a gente pode dar sim esse próximo passo. Para a gente começar a responder essa pergunta de qual vai ser o melhor investimento para 2024, é muito legal que a gente tente entender como vão ser os próximos 10 anos. Para entender como vão ser os próximos 10 anos, a gente utiliza os 10 anos anteriores até então, né? Então a gente utiliza esse gráfico aqui e mostra que aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve esses tipos de investimento. O melhor, obviamente, foi o S&P. Então nos últimos tempos o melhor investimento de fato foi lá nos Estados Unidos, nas 500 melhores empresas dos Estados Unidos. E aí aqui a gente já entra num debate, Brasil, o quê? Porque lá nos Estados Unidos a gente está enfrentando agora uma máxima histórica. Bateu na sexta-feira, recorde de semana, já bateu de novo a máxima do S&P e de fato o negócio não está tão assim lindo, maravilhoso por lá. Eu vou mostrar aqui para vocês depois lá no final. E a gente teve como segundo colocado aqui um investidor mais sofisticado, né? O cara que apostou ali em misturar ou investiu em ações ou em fixos ou fez um mescla dos dois. Então esse cara aqui, ele foi o melhor de todos, pelo menos na composição da nossa carteira. E logo abaixo do sofisticado a gente teve o moderado, que a carteira corre menos risco, mas também tem a exposição à oscilação e por isso que é importante você também ter várias classes de ativo. Vocês viram que a carteira moderada performou tão bem quanto a sofisticada, só que correu muito menos risco. Então isso é bastante interessante a gente enxergar nesse gráfico. Depois a gente teve o conservador, porque aqui no Brasil a renda fixa é linda, maravilhosa. Amém! Então foi muito bem sim a parte conservadora. E por último a gente teve a parte de renda variável Brasil, tanto as ações e fixos e também as small caps, que compôs o pior índice desde 2011. E só atitude de curiosidade e trazer números para vocês também, tem aqui essa tabela bonitinha mostrando quais foram as classes de ativos que mais renderam. E de fato o internacional bombou, mas percebe-se que teve alguns barra dois anos no caso aqui que foram maus anos para a renda variável internacional. E aí isso já nos leva ao próximo ponto, que é como investir aqui no Brasil. O que vai acontecer se o Brasil der bom, por exemplo? Ou se ele for muito mal, ou se não acontecer nada? Então a gente pode começar falando se o Brasil for muito bem. E por isso que eu falei novamente, é importante sempre você ter essas classes diferentes de ativo, porque elas vão melhor dependendo do ano e das conjunturas econômicas. Então se o Brasil for muito bem, os prefixados vão ir muito bem. Por que Brasil? Porque a gente prefixou a 16%, 17%, 18%, 14%, 12%. E se o Brasil for bem, a taxa Selic tende a cair. Então os prefixados devem ser os astros dessa carteira. E está aí um dos melhores investimentos do ano passado, por exemplo. A gente está aí num ciclo de queda de juros. E os prefixados estão lindos, maravilhosos, como eu venho falando há bastante tempo aqui para vocês. E se o Brasil for bem também, vai ser muito bom para as ações, para os fundos imobiliários e também para as small caps. Diria principalmente para as small caps, porque aí vai ser aquela vrauseada toda gigantesca das smallzinhas. Agora, e se o Brasil for muito mal, Japão, quem que vai bem? E aí, obviamente, quem tem impostos fixados se beneficia muito disso. Então o Tesouro Selic, eu falo Tesouro Selic só para ter uma ideia. Mas a ideia é que vocês montem posições 120, 130, 140, 170% do CDI. Quando deu um pico, tem cliente que tem 170% do CDI. Então a gente tem que olhar esses movimentos. Também aquele CDI+, que vão ser atrelados ao CDI e vão ter mais uma taxa pré-fixada. Da CDI+, por exemplo, que é o que está rodando aqui agora lindamente na IKI. E se o Brasil for mal também, classes de ativos variáveis também vão muito bem, como o dólar, como o ouro e também a parte internacional vai muito bem. Tem ativos de classe de renda variável também que vão muito bem quando o Brasil vai muito mal, que é descorrelacionada ao Brasil como internacional, parte de ações, REITs e tudo mais. Tem a parte de ouro e também a parte de dólar. Historicamente, isso é descorrelacionado. Mas muito embora não tenha muita relação com o Brasil, né? O Brasil é quase insignificante nessa parte de renda variável mundial, mas pode se tornar muito relevante logo em breve. Vou explicar no final para vocês. E no meio a gente tem os IPCA+, que é certeza. E os dois que são meio que, talvez, deu uma salvada na carteira, porque não tem uma relação direta, mas tem histórico, que é a parte multimercados também de criptomoedas que podem te ajudar também a dar uma segurada na carteira e descorrelacionar a todo o Brasil que tem na sua carteira atualmente. Isso nos leva também à escalação dos jogadores, porque agora você vai ter que escalar os jogadores. E a gente tem alguns jogadores nesse movimento, né? O pós-fixado, como eu falei, não é um dos melhores, não é uma das mais apostas agora, no momento, porque a gente está em ciclo de corte da taxa de juros, como vocês bem sabem. Chegou a 13 bordoada e vai chegar até 9 e pouco, talvez 8 e pouco, lá para 2025. Então, os investimentos pós-fixados já não estão tão atrativos assim. Como eu falei para vocês, tem que ter na carteira, porque as tensões mundiais não param de subir. E aí, obviamente, esse pode ser um ativo, qualquer desgraceira que aconteça no mundo vai proteger a sua carteira, mas não vai ser o melhor investimento de 2024 se seguir tudo normal, como tem seguido, não tiver uma guerra gigantesca ou alguma cagada interna do governo, que aparentemente está bastante difícil deles conseguirem fazer também. Eu digo que a gara gigantesca, bom, está deficitário, é bem provável que vai continuar aumentando o déficit, tem muito gasto público acontecendo, não está encaixando direitinho ali nessa parte, mas isso é o banco central quem manda a taxa de juros por conta da inflação. Então, como a inflação está caindo, está desaquecendo o mercado, isso não deve acontecer, tá bom? Mas o governo não está bom não, vocês estão ligados disso. Agora, do pré-fixado também foi muito bom, ainda tem uma coisinha ou outra que está saindo algumas emissões, bastante legais inclusive, mas não está mais linda, maravilhosa. E vai ser muito difícil ganhar dinheiro com marcação a mercado, a não ser que você saia de renda fixa para ir para uma classe de ativo de renda variável, ações, fundos imobiliários, aí você pode ter um maior retorno. Por que, Brasil? Porque dificilmente você vai largar um título 16%, principalmente os conservadores. Então, vai ser bastante difícil ganhar dinheiro com marcação a mercado, por conta disso, apesar de estar dando muita grana já. Então, se você já é menos conservador, gosta do risco, é legal você fazer essa cotação de quanto está valendo cada ativo seu e, obviamente, migrar para uma ação, um fundo imobiliário, que você já tenha estudado e escolhido, porque tem mais potencial de valorização. Então, por conta disso, é mais difícil ganhar dinheiro com marcação a mercado por conta do apego à renda que você conseguiu travar lá atrás, 16%, 17%, 18%, 14%, por exemplo. E ainda falando sobre renda fixa, um dos mais queridinhos e a maior aposta de quase todos os analistas de mercado é a inflação. A gente tem que a inflação no Brasil, historicamente, está em R$ 5,92, só que, Brasil, agora a gente está no momento de R$ 3,9 mais ou menos e a IKI Assist do Stefan Vrauss, que é o nosso economista-chefe cabulosíssimo, inteligentíssimo, ele prevê que chegue a mais ou menos R$ 3,67 até o final de 2024. Então, está muito longe ainda da média histórica e, por isso, muita gente está apostando nos títulos de IPCA+, e isso faz com que, obviamente, com a queda de juros também dando uma arrefecida, dando, soltando ali a coleira do cachorrão, isso pode fazer também com que a inflação, de repente, se o Brasil continuar indo bem, se o Brasil for bem, a inflação aqueça e esses títulos sejam muito lindos, maravilhosos. E esses caras, sim, dá para você já ter uma marcação a mercado muito melhor e muito mais linda. Está rodando aqui, por exemplo, agora, títulos isentos e rodando IPCA+, por exemplo, está lindo, maravilhoso. E tem a BlackRock como sócia e a Siemens. Então, esse é apenas um título que está rodando aqui, mas tem vários outros, vocês podem ver em todas as corretoras por aí. E as ações, Tanacão, como é que está? O Moranzito, da IKI Assist, que é a cabeça das cabeças dos caras que eu mais confio em relação à renda variável, está muito animado, está projetando Govespa 160 mil pontos, está empatado com o Santander de mais animado desse universo. E ele fala que é para comprar, mas não é para comprar de olhos fechados, e nem para segurar a alça de caixão de ação, é isso que ele sempre fala. E o que acontece, Brasil, é porque esse é um discurso também de que o Brasil está meio fadado a dar certo, não por ter feito a lição de casa, mais a mais porque só resta a nós, o mundo inteiro, para o fluxo de renda, que quando a taxa de juros começar a cair lá nos Estados Unidos, pode vir para os emergentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Mas o que é legal também é você perceber que a gente tem também uma descorrelação histórica da taxa de juros com Ibovespa. Então, toda vez que a taxa de juros começa a cair, Ibovespa tende a subir. E esse é um bom momento para você começar a olhar as ações, sim. Lembrando novamente, pode dar uma guerra, pode dar tudo, pode dar a desgraceira do mundo e as ações ficarem vários anos paradas. Então, tem que ter muita consciência desse dinheiro que você coloca em renda variável, tá? Para depois não chorar no banho. E essa descorrelação acontece também com os ativos de renda variável em geral, como vocês bem viram lá no começo e devem ter presumido, né? Então, o IFIX, o índice de small caps, podem ser, sim, também uma das grandes alegrias da Bolsa de Valores. Mas toda alegria vem de grandes tristezas também. Então, lembre-se que esses bagulhos são variáveis, tá bom? Porque senão, depois, chora no banho e fala Ah, meu irmão, você falhou, que amei, dragatinho. Argumentos a favor das small caps. Quando a taxa de juros cai, a gente tem ali fluxo de renda vindo para as ações, né? Então, primeiramente, então pode browsear. As small caps, normalmente, são as ações que mais sofrem, como foi até então. E são também as que mais voltam, porque aí as grandonas já subiram demais, o mercado abre o olho e fala Mano, o que que não subiu tanto assim? Normalmente, são as small caps que mais sofreram e elas podem dar essa browseada assim. Então, destaque para as small caps aqui. E depois, a gente tem o IFIX. O IFIX tem vários argumentos também a favor dos fundos imobiliários. O primeiro também é essa descorrelação, né? Então, a gente sabe também, quando a taxa de juros cai, o dinheiro vai também para a construção civil, né? Tudo fica mais barato, mais financiável. E aí, o mercado de construção civil aquece normalmente. Mas a gente tem uma parte quantitativa muito importante. O valor patrimonial versus o preço de mercado desses fundos imobiliários não andaram, estão bastante também para trás, né? Principalmente o setor de lajes corporativas, que sofreram muito na pandemia com a história de home office. Todo mundo está voltando agora já para a realidade ou para o padrão, né? Está acontecendo isso. E, obviamente, eles estão mais descontados. E isso sempre coloca um pouquinho mais de risco no molho ou nessa receita, mas toda vez você consegue enxergar a oportunidade de descompasso entre o que foi e o que está sendo realmente. Aí é oportunidade de investimentos. Tanto é que muita gente tem investido em real estate, né? Grandes fundos. O pessoal tem ido muito para o Nordeste, indo muito para a Miami. Também lá na pandemia, não sei se vocês lembram, o trio da 3G Capital colocou muito dinheiro em imóvel olhando essa oportunidade. Inclusive, tem o REACH lá nos Estados Unidos, que tem maior número de lajes corporativas lá nos Estados Unidos, que tem sofrido muito, mas agora o bichão está começando a querer bater asinha, como tudo que acontece sempre. É investir quando todo mundo está se cagando, mas deixe você ter estudado muito bem o ativo. Não leve isso como trivial, né? Fala, meu Deus, ninguém está estudando. Quando falou, quando você é na capa do jornal, você tem que investir. Não, estude bonitinho para você não colocar o dinheiro nos trem errada e depois ficar depressivo e trânsito. Tem uma outra correlação também que está cada vez mais notável, que é a NTNB. Ela também é descorrelacionada normalmente com o IFIX. Então, a gente vê aqui agora que a NTNB está caindo a taxa, porque o risco do Brasil, teoricamente, está menor. E aí, o IFIX está bombando naturalmente. Então, isso é bastante legal para quem quer investir em fundo imobiliário também. E aí, você falou dos três fatos globais. Então, tem grandes fatos também para você saber que vai influenciar e vai direcionar também os seus investimentos. Lembrando que o Brasil é sempre pequenininho na parte de renda variável e que um peidinho nos Estados Unidos é uma verdadeira diarreia para os emergentes, como acontece aqui também. Então, você dá um peidinho, lascou para nós. Por isso, é importante você abrir o olho para esses três itens que eu vou contar para vocês agora, Tanacão. O primeiro deles é a taxa de juros americana. Todo mundo espera que corte a taxa de juros americana agora, nesses próximos meses, barra semestre. O pessoal está esperando que em março agora comece o corte na taxa de juros. Não dá para saber se eles vão manter muito mais tempo, mas pode ser sim que lá para março comecem a cortar a taxa de juros. E isso é ruim e é bom. Por quê? Porque mostra que a inflação lá deu uma desacelerada, então para as ações talvez não vai ser coisa linda, maravilhosa, mas dá para você ganhar muito dinheiro para quem comprou bonde, por exemplo, nos Estados Unidos, muito dinheiro daqui para frente, se Deus quiser, amém. E junto com esse movimento do corte, da taxa de juros, começa também a sair dinheiro dos Estados Unidos, por exemplo, porque tem muito dinheiro represado em renda fixa por lá. E nos Estados Unidos, a renda fixa é quase como renda variável. O pessoal negocia muito, com desagio, a loucura toda maluca, Brasil. E aí, esse dinheiro que estava lá, ele já começa a procurar alternativas mundiais. E adivinha quem está pronto para receber esse dinheiro? Talvez nós, né? Não estamos lendo maravilhoso, mas estamos ali, em jogo. Porque se vocês olharem esse gráfico aqui, de fluxo de dinheiro, muito dinheiro antes ia para a Ásia e para os emergentes, exceto China. Foi durante muito tempo esse movimento por lá. Europa também, na parte emergente. Depois foi só China, 16 para cá, foi China, 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 China. Aí, agora, em 2022, já deu uma desversificada, mas a América Latina, nós, meros mortais, nunca fomos muito notados. Nunca a pessoa quis o nosso corpo gostosinho. Poxa, chegando a hora, sim, do pessoal começar a notar nós, dentro de vários emergentes. Então, Brasil barra México, não está, meu Deus, não sei até como está ali, mas pode ser que está melhor que Rússia, por exemplo, que a África do Sul. Então, pode vir muito dinheiro para cá, como a gente já vem falando há muito tempo que pode acontecer. Se a taxa de juros começar a cair nos Estados Unidos, isso tem mais potencial de chance de acontecer para nós. O segundo tema é a parte geopolítica, digamos assim. E o segundo tema é a parte geopolítica. Fora as tensões loucas que toda hora estão explodindo por aí, a gente tem também que 40% da população mundial vai ter eleição. Então, em grandes países, e o destaque desse bagulho aqui que pode afetar bastante o Brasil, mas já para o lado negativo, talvez, é nos Estados Unidos. Se o Trump foi eleito, ele tem essa política de protecionismo, protecionismo envolve treta com a China, principalmente falando nos Estados Unidos. E aí, a gente sabe que China não indo tão bem, Brasil também não vai tão bem assim, porque o Brasil ainda é bastante dependente de China. Então, tem que ficar muito atento com a eleição do Donald Trump, também como ele vai conduzir a política. E aqui, a gente não está julgando se vai ser bom, se é ruim, se é o Biden é bom, se o Trump é ruim, se ele se dá bem com o Lula, se não dá, mas sim as consequências que podem acontecer caso o Trump seja eleito e o que vai resvalar em Noé. E por último, também a gente sabe que nos Estados Unidos teve esse boom excessivo. A gente sabe, os Estados Unidos estão dando esse boom, 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 em cima de boom. Os Estados Unidos estão dividados, inflação altíssima e as empresas não param. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, o índice americano e o World também é elevado por essas sete maravilhosas dos Estados Unidos que é a Meta, Tesla, Alphabet, NVIDIA, Amazon, Microsoft e Apple. Então, tem que tomar também muito cuidado com essa sensação de estar indo tudo bem, mas se você olhar a fundo ou destrinchar o índice, vocês vão ver que a maior parte desse ganho foram dessas empresas. E NVIDIA não para de subir. Então, Tanacão, qual vai ser o melhor investimento para 2024? E aqui vocês viram alguns caras que podem se beneficiar, né? Então, os títulos IPCA+, olhem com carinho, as ações, olhem com carinho, Small Caps, olhem com carinho, IFIX, tem uma gordurinha a mais ainda o IFIX do que até esses outros dois e também não pode deixar de fora o Bitcoin que com a entrada dos ETFs a gente não tem ideia do que pode acontecer, mas a liquidez vai aumentar muito e vai vir muito dinheiro, muito embora como grandes baleias entraram também, talvez a manipulação ocorra cada vez mais forte também e você fique triste demais. Então, muito juízo. E lembre-se, not your keys, not your points. Então, é muito complicado você deixar dinheiro em corretoras, tá bom? Tem um risco de deixar em corretora? Tem risco. Tem dinheiro de deixar você fazer a sua própria guarda? Tem risco também. Mas escolha bonitinha a corretora que você vai investir o seu dinheiro, muito embora é complicado porque a gente teve vários casos de corretoras gigantes quebraram também. Então, muito juízo, tá bom? Se você tiver cuidado, se a gente é muito melhor você manter a guarda com você do que nas corretoras. Então, juízo nessa parte. Anacão, conta aqui para o Japão qual você acha que vai ser o melhor investimento para 2024. Se eu te ajudei de alguma forma, já se inscreve, o mercado japonês, deixa um comentário gostosinho para nós. E para você que gosta de estudar e apostar até contra o mercado americano, vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre alguns ETFs que apostam alavancados contra o mercado americano. E aqui do lado também vai ter o vídeo do pai rico, pai pobre que eu falei para vocês. Regina, fui para vocês. Meu nome é Delis, minha barra, investindo com o Santos. é só começar.